A exposição de orquídeas já é tradicional na cidade e começa na próxima sexta-feira. Quem tem mais informações para a gente é o Geraldo Magelo Fonseca, presidente da Associação Orquidófila de Divinópolis. Geraldo, qual é o objetivo dessa exposição realmente? Essa exposição é realizada anualmente. Cada associação que faz parte da CAO, que é a Coordenadoria das Associações Brasil, tem a obrigação de fazer uma exposição por ano. A nossa é feita agora em outubro, começa dia 21, 22 e 23 de outubro. E a gente divulga as orquídeas que tem a floração nessa época. Então, para o pessoal que gosta de orquídea, é um excelente passeio no final de semana, conhecer orquídea e espécie A9. E esse ano tem novidades? Qual é a programação? Tem. Esse ano o evento começa na sexta-feira, tem cinco vendedores de orquídea que virão de fora. Vem um do estado de São Paulo, um do Paraná, de Minas Gerais aqui tem dois, e do Rio de Janeiro tem um. Então, esses pessoal vão trazer muita orquídea diferente. Quem quiser adquirir, comprar uma orquídea diferente, uma coisa que às vezes nem foi vista por ela ainda, peço por essa pessoa, pode ir na exposição, que ela vai conseguir adquirir uma orquídea bonita. E a exposição é aberta para toda a população? Faça um convite, aproveite esse momento para fazer um convite pessoal de casa. É, a exposição é aberta para todo mundo, não tem... a entrada é franca, né? E fica aqui o convite para todo mundo, né? Divinópolis e região, que quiser participar do evento. E lá começa às 9 horas e termina às 21 horas. Segunda... não, segunda não, sexta e sábado. No domingo começa às 9 horas e encerra às 17 horas. Qual que é o local? É no... novo espaço, Brama. É perto, entre a rua... É na rua Goiás, entre a... Getúlio Vargas e o viadudo do Porto Velho ali, naquele espaço, novo espaço, feiras e eventos. Muito obrigada pelas informações. Mariana Milagre para a TV Candideas. Mariana Milagre para a TV Candideas. E o mercado seguro e veja... O trabalho ali, nasceu... O trabalho ali, nasceu... Mariana Milagre para a TV Candideas. A TV Candideas. Mariana Milagre para a TV Candideas. carteiro na TV Candideas. Nóergers es 15 minutos eiro. 2012. Nóer hätte 4. 31 mm guardiç? Inter.